Música Música O Pai é isso, todo o povo do Senhor, com Jesus, é o mar ao Senhor. Música O Pai é isso, todo o povo do Senhor, com Jesus, é o mar ao Senhor. Música O Pai é isso, todo o povo do Senhor, com Jesus, é o mar ao Senhor. Música O Pai é isso, todo o povo do Senhor, com Jesus, é o mar ao Senhor. Música O Pai é isso, todo o povo do Senhor, com Jesus, é o mar ao Senhor, com Jesus, é o mar ao Senhor. Música 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 Música